E aí pessoal, beleza? Tô aqui pra mais uma batalha do Fall of the Samarain Praticamente eu só tô jogando ele desde que eu comprei ele Então, essa batalha aqui Então, só completando o raciocínio de antes É mais provável que eu vá fazer mais alguns vídeos dele aí nos próximos dias Só que essa batalha aqui Ela é uma batalha interessante Porque eu tinha 10 unidades apenas E meu inimigo tinha 20 Eles tinham full e eu não tinha, né? Obviamente E aí o que que acontece? Esse exército aqui, eu achei que ele fosse me cercar No cerco eu tinha mais possibilidade de ganhar essa batalha aqui Só que eles ficavam dentro do meu território destruindo as coisas que eu tinha Aí eu irritei e fui pra cima deles 10 contra 20 mesmo, vamos ver o que que dava Porque eles estavam prejudicando demais a minha economia E eu... E não dava mais pra eu... Pra eu ficar aguentando isso Então eu resolvi atacar eles Eu tinha basicamente unidades de infantaria de linha E duas unidades só de spear leve, né? Que são nascidos Unidades corporais E também eu tinha leve infantry Que é a primeira unidade de tiro que você treina Eles tinham leve infantry também Bastante Só que eles tinham um monte de unidade corpo a corpo, né? Spear leve Um monte não Algumas aqui atrás são infantaria de linha também E leve infantry Então eles tinham muita unidade de tiro também E um canhão E um canhão Só que esse canhão O Uden Cannon é o primeiro canhão que você treina Então não é tão bom assim Que ficava disparando contra mim toda hora esse canhão Eu vou acelerar um pouco Até perto do momento da ação Mas e então Qual foi a estratégia que eu usei pra ganhar isso daqui? Eu deixei todo mundo em linha É a estratégia que contra a inteligência artificial mais funciona E eu tinha uma boa possibilidade de ganhar se eu usasse ela Então eu posicionei meu exército numa linha fina Aqui Pra que eles pudessem cobrir mais o espaço do exército deles Com o tiro Aí eu tinha uma unidade de sharpshooters também Que o tiro deles é mais preciso E aí o Obama já começou a avançar As unidades dele E atirar contra as minhas E eu comecei a disparar ao mesmo tempo também E eu tinha que ficar atento aos ataques das unidades corpo a corpo deles Que iam vir pra cima mesmo Aqui ó Algumas já estão até se movimentando aqui Essa unidade aqui nem estava atirando ainda Seria bom deixar assim por enquanto Aí essa daqui veio pra cima Os tiros começaram Aqui eu vi que essas duas não estavam sendo muito bem aproveitadas Então eu avancei elas Pra que elas pudessem atirar também E aqui eu já comecei a mover alguma Um pouquinho dessa minha unidade aqui Pra eu tentar pegar essa Só que eu voltei né Porque ela voltou e eu não ia ficar tomando bala Aqui veio uma E aí eu movi essa pra ajudar Aqui veio outra também Atacar meus sharpshooters E esses daqui eu tinha que proteger Porque o número deles é bem menor É natural É natural O número dessa unidade é menor mesmo E o trem estava pegando fogo aqui Ainda Aqui desse lado Enquanto aqui eu retornei algumas unidades minhas Porque eles entraram dentro das linhas de alcance Essa estratégia aqui eu costumo usar muito no Napoleon Essa de De Colocar todo mundo em linha Se não me engano até tem um vídeo disso Falando como ela é mais ou menos Mas é bem simples de fazer E é Efetiva Ela funciona Funciona mesmo Aí aqui eu consegui afugentar As unidades de spear leve deles Eles correram De mim E Continuei atirando Não tinha muito o que fazer Aqui que a batalha ficou um pouco mais complicada Que eles tinham muitas unidades aqui Tirando nesse canto só E eu fiquei com medo desse canto ceder Mas mesmo assim Eu continuei arriscando e E não movi nada não Porque Qualquer movimento aqui Poderia significar uma perda grande na unidade Que eles teriam que virar de costas Teriam que parar de atirar Então eu resolvi não mover Aí esse canto aqui Era mais fraco Estava mais limpo E as unidades que avançavam Ou que chegavam nas linhas de alcance Dessas minhas Era tiro na certa Na hora E aí muitas unidades deles começavam a fugir Aqui eu tinha que fazer alguma coisa Embora eu não Eu não fosse mover essas unidades Então eu movi essas minhas aqui Que são de Unidades Que lutam no corpo a corpo E tentei posicionar eles Mais ou menos aqui Para que eu pudesse atacar Essas unidades de tiro deles aqui Que unidades de tiro Quando alcançaram no corpo a corpo Não tem chance Mas aí eu tive que voltar Por quê? Por causa dessas duas aqui De corpo a corpo Que ia atacar as minhas de tiro Então eu tinha que voltar Para dar um reforço Para elas Apesar que aqui Nem foi muito problema Porque eu tinha Essas daqui Que atirava E essa também O problema maior Foi aqui Eles atacaram Uma infantaria de linha Aí um pouquinho da luta Só que aí as minhas As minhas infantarias chegaram E não tive muito problema Com ela Porque eu estava preocupado Mesmo era nesse canto Da batalha aqui Aí mais Spear Leve Me atacaram aqui Se eu não me engano Eu voltei uma dessas Não tenho muita certeza Agora eu tenho Voltei Voltei uma Spear Leve Para ajudar E as minhas unidades Chegaram aqui Nessa parte E aí eu já consegui Afugentar eles De vez Aqui E a batalha Nesse canto Ficou É Bom Digamos Continuou do mesmo jeito Que estava Não mudou muita coisa Eles tinham Eles tinham A maioria das unidades Deles Concentradas aqui Foi uma batalha grande Eles tinham Exércitos O exército deles Era grande Então Esperava-se Uma batalha Um pouco demorada E até mesmo Um pouco Mais complicada Do que eu estou Acostumado a lutar Nesse jogo Eles me atacaram De novo Com a unidade De Spear Leve Desses lanceiros Aqui E eu de novo Movi a minha Para ajudar Eu tinha duas Só Eles tinham um monte Se eles tivessem Mandado todos De uma vez Eu não sei se eu resistia Mas a inteligência Artificial É isso daí mesmo Não faz as coisas direito Aí aqui O que eu fiz Já comecei avançando Para acabar Com essa palhaçada Logo E ataquei Com as minhas Unidades de lanceiros E a infantaria De linha deles E ela não ficou livre De tomar alguns tiros Pelas costas Aqui Pelo lado Não pelas costas Porque não tinha Unidade nenhuma Aqui atrás Mas aí eu fui Avançando com elas Tipo Grita Banzai E vai embora Aí essa unidade Aqui é de tiro Também É Leve Infantry E eu ataquei ela Com minhas Unidades De lanceiros E E aqui Eu já Eu já fiz uma Formação um pouco Diferente Ó Eles tinham cavalaria Aqui também Eu fiz essa formação Para toda unidade Que passasse por aqui E tentasse impedir Essas minhas Infantarias aqui Que ela tomasse bala Estava dentro do alcance Por exemplo Eu estava tirando aqui Nessas aqui Teve um pouquinho De fogo amigo Mas é normal Ó Aqui algumas unidades Minhas cederam Correram mesmo Ó Essa Leve Infantry Correu Os Sharpshooters Foram atacados Pela Pela cavalaria Eu não lembro Se eu voltei Os meus lanceiros Provavelmente sim Aqui Eu mandei eles Mover Agora eu não lembro Se foi para cima Da cavalaria E aqui Essas minhas duas Bravas unidades Estavam resistindo Só que quando Essa unidade Minha saiu A cavalaria Ficou no alcance Dos meus Atiradores Aqui E aí Ela correu Ela fugiu Então eu não Voltei Essas infantarias Ataquei Esses carinhas Aqui Mas nessa altura A batalha Já estava A meu controle E eu consegui Vencer de um exército Duas vezes maior Que o meu E aliviar A minha situação Na campanha Na época Porque eu já joguei Mais a campanha E tá mais Ela falta Só duas Cidades Dois territórios Para eu vencer Ela Antes faltava Quando eu voltei Essa batalha Faltava mais Pera que um território Tá lá na puta Que pariu Tá do outro lado Do mapa Aí Eu vou ter que correr Para chegar lá Antes que o tempo Da campanha Acabe E o resto Do vídeo Não tem mais nada Não É só eu Perseguindo As unidades E eu nem sei Se eu vou mostrar Essa parte Mesmo Só para vocês Terem uma Uma noção Aí Como é que ficou O chão Da batalha Depois O chão Do campo Depois Que a luta Aconteceu Vocês percebem Que No meu Exército Aqui Até mesmo Quem está Caído no chão Ficou em linha Presta atenção Dá para você ver Uma linha Meio que certinha Aqui Para mostrar Até a tática Que eu usei Um pouco mais organizada Do que o meu inimigo Dá uma olhada Nos pontinhos Deles aqui Estão todos Espalhados De um lugar Para o outro Sinal que a linha Funciona Mas o vídeo Foi esse Eu persegui Eu não tinha Cavalaria Eu não conseguia Alcançar ninguém Eu só corri Atrás Por protocolo Vai que eu Alcanço É uma vantagem Para mim Mas é isso Espero que tenham Gostado do vídeo Se gostaram Clique no gostei Adicionem o vídeo Aos favoritos Se vocês quiserem Inscrevam-se No meu canal Também E visitem O canal Do Rainbow BR Que ele tem Batalhas legais De Rome Total War Tanto Batalhas online Quanto uma campanha Que ele está Fazendo uma campanha Com os romanos Agora E é isso Espero que tenham gostado Falou